Salve, salve, galera! JohnnyMZS na área mais uma vez e hoje pra falar sobre uma economia que você pode fazer de até R$310 no Game Pass Ultimate e no xCloud também, né? Porque o xCloud você precisa da assinatura do Game Pass Ultimate pra poder usar. E nesse vídeo eu vou explicar o passo a passo completo, do início ao fim, como que você vai fazer pra resgatar o Live Gold pagando R$183 pelo Nubank. Ou aí esse valor pode variar um pouco dependendo de onde você comprar, mas no Nubank, que é o que eu vou mostrar no vídeo, você vai pagar R$183, muito mais barato do que praticado aí pela maioria dos lugares. E depois você vai converter essa assinatura pra Game Pass Ultimate por R$45, totalizando R$228 pra 13 meses de Xbox, Game Pass Ultimate e xCloud. Se você fosse pagar R$45 todo mês, né? No final do ano, em 12 meses, você pagaria R$539. Então, é uma economia anual de R$310. É muito alta, então vale a pena seguir o passo a passo aqui e fazer esse processo pra você economizar no xCloud e Game Pass Ultimate. Então, se inscreve no canal se eu tô te ajudando e deixa o like pra dar aquela força braba e recomendar pra mais pessoas. E compartilha com seus amigos aí que assinam Xbox, Game Pass Ultimate e xCloud. Então, bora pro vídeo. O primeiro passo aqui é você deixar desabilitado a renovação automática da sua assinatura do Game Pass Ultimate. Se você deixar habilitado, ele vai renovar, vai no último dia, né? Ele vai renovar e aí você não vai conseguir fazer esse processo aqui. Vou explicar, então, antes como fazer isso. Bom, então aqui no site do Xbox, né? Você vai vir aqui no xbox.com e ele já vai entrar nessa tela aqui, né? Você vai clicar no seu perfil e vai clicar em Minha Conta Microsoft. No celular, você vai fazer a mesma coisa, né? No celular, a diferença é que a tela é menor, mas o processo é o mesmo, o site é o mesmo que você acessa. E aí você vai vir aqui em cima em Serviços e Assinaturas. Aí vai ter todas as assinaturas que vocês tiverem, né? Que vocês já fizeram alguma vez na vida. A minha tá aqui, ó. Venceu ontem, né? 7 de julho. Eu tô gravando o vídeo no dia 8 de julho. Venceu ontem, então... Mas eu... Por quê? Porque eu já fiz isso, né? Então eu vim aqui em Gerenciar. E aqui nessa tela, em algum lugar, tinha um botão aqui pra cancelar recorrência, né? A recorrência da assinatura automática. E isso não tá aparecendo porque a minha já tá cancelada, mas é em algum lugar nessa tela aqui, tá? E aí você vai clicar nesse botão e ele vai te dizer qual o último dia que você tem pra jogar, né? Com o Game Pass, Ultimate, com o xCloud no caso. A partir do próximo dia, então, você já pode fazer o procedimento que a gente vai fazer a partir de agora. Então vamos aqui entrar no aplicativo do Nubank, né? Que é o que a gente vai utilizar pra esse procedimento aqui, né? Pra comprar o Xbox Live Gold de 12 meses. Então nesse momento a gente vai fazer a compra do Xbox Live Gold de 12 meses. O Xbox Live Gold, pra quem não conhece, é aquela assinatura que libera pra você jogar jogos online, né? Jogos pagos online. E também pra você ganhar jogos todo mês ali da Microsoft. Essa assinatura com o Game Pass, ela meio que ficou não tão necessária, né? Porque quando você assina o Game Pass Ultimate, ele já inclui essa assinatura. Então você não precisaria dela. Só que como ela é mais barata, então a gente vai comprar ela. E aí depois vai converter essa assinatura pra Xbox Game Pass Ultimate e economizar 300 e poucos reais. Então vamos lá. Eu tô no meu aplicativo do Nubank e aí você pode ter o seu aplicativo do teu banco, que deve ter também essa aba Shopping aqui, né? Eu sei que o Ami Digital, a da Americanas, também tem essa parte de Shopping e você pode comprar Gift Card por lá também. Mas eu vou fazer aqui do Nubank porque muita gente tem Nubank e aqui sai um preço muito barato também. Então eu achei aqui Xbox, né? Continuar pra loja e aí ele vai te direcionar pra loja da Hype Games, que é uma parceira do Nubank. E aí aqui tem todas as ofertas da Hype Games, né? Inclusive Game Pass Ultimate de 3 meses aqui, né? Mas não é o que a gente quer. A gente quer assinar o 12 meses de Live Gold. Que tá aqui, essa primeira opção aqui, por R$183,99. Beleza? Então você vai clicar aqui em comprar. No meu caso já tá na sacola porque eu tava testando, né? Mas eu não cheguei a comprar ainda. E aí clicando aqui em cima do lado direito tem a sacola. E vamos clicar em finalizar pra ver o que tem que fazer. Bom, eu nunca me cadastrei nessa loja da Hype Games. Então eu vou ter que botar meu e-mail aqui. Agora tem que preencher nome completo, CPF e criar uma senha pra acesso ao site, né? Então eu vou fazer isso também. E ali embaixo tá escrito criar conta. Então você tem que aceitar aqui, né? Eu li e concordo com os termos. E ali em cima é opcional, né? Aceito receber informações sobre produtos é opcional. Eu prefiro não marcar, senão fica vindo um monte de e-mail. Ok, depois de criar sua conta, aí vai vir essa mensagem aqui pra validar a sua conta. Então você vai receber um e-mail pra confirmar o seu e-mail, né? Seus dados. E aí é só ir lá no seu e-mail e clicar no link que eles vão enviar. Beleza, depois de ativar a sua conta, né? Então você volta lá pra página inicial da Hype Games. E vai pra sua sacola, né? Vamos ver se tá lá ainda. Aparentemente, no meu caso aqui, a minha sacola ficou vazia. Então eu vou ter que refazer o processo da compra aí. Vamos lá, né? Voltei lá pro Nubank. Cliquei no link do Xbox. Continuar pra loja. Beleza, entrou na... Na área do Nubank, da Hype Games. E aqui o Live Gold por R$183,00. Coloquei ele na sacola. Cliquei aqui em finalizar compra. Já tá logado na minha conta, porque apareceu aqui o resumo do pedido. Então de R$199,00 vamos pagar R$183,00. Tá um descontão aqui, né? Não sabemos até quando esse desconto vai valer. Mas aqui tá... Tem o desconto. Descer mais pra baixo, você pode prosseguir com a compra. Aqui você também tem uma área que você precisa preencher o seu endereço. Então eu vou fazer isso. Beleza, salvei o endereço. E agora estamos na área forma de pagamento. Então tem várias formas de pagamento aqui. Você pode parcelar em até 3 vezes sem juros com o Nubank. Você pode fazer um Pix. Você pode pagar com cartão de crédito ou PicPay. Ou você pode pagar com um depósito aqui do seu banco. Mas como a gente optou ali pelo desconto e tal, eu imagino que esse desconto vai valer aqui só pelo Nubank, né? Não tenho certeza. Pode ser que esse desconto vale aí pra todas as formas de pagamento. E aí você vai descobrir a hora que você usar uma delas, né? Mas eu vou utilizar o Nubank mesmo. Ele tem uma observação ali, né? Que os dados, o teu CPF, o teu nome tem que ser os mesmos do cartão de crédito. É os mesmos cadastrados na conta que você criou na Hype Games, né? Esse aqui ele já tá mostrando, então, o desconto, né? E o valor que a gente vai pagar. Finalizar. Do pronto para o pagamento. Pronto. Agora é só seguir o passo a passo e realizar o pagamento no aplicativo. Ele já identifica que eu fiz essa solicitação pra pagar direto pelo Nubank. E agora é só eu ir pro Nubank, né? Clicar aqui. Pra eu poder permitir o pagamento de R$183. E aí eu posso pagar em até 3 vezes sem juros. Tá aqui na tela pelo Nubank. Pelo Nubank você consegue pagar em até 3 vezes sem juros. Legal, né? Eu vou fazer em 3 vezes mesmo, então. Beleza. Já aprovou minha compra. E agora voltando pro site. Eu clicar no sorrisinho aqui. Meu inventário. E aí vamos ver o que tem no meu inventário. Tá aqui, ó. Xbox Live Gold. 12 meses de Live Gold. Cliquei nele. Clico em resgatar. E já aparece o código aqui pra eu resgatar. O que eu vou fazer com esse código, né? Agora eu vou copiar esse código. E vamos abrir o site pelo celular mesmo. E aí você vai abrir o site redem.microsoft.com, né? Eu vou deixar aí na descrição o site. A partir daqui você cola o seu código do Live Gold, né? De 12 meses. Fica em seguinte. Eu não sei porque tá em espanhol o meu, né, cara? Mas tá aqui. É isso. Tá em espanhol. Eu não sei porquê, mas era pra estar em português. Beleza, então. Xbox Live Gold. 12 meses. Continuar. Tá pronto, né? Já tá valendo o Live Gold 12 meses. Depois que você comprou o seu código de Live Gold 12 meses. Lá no Nubank. Aí você foi lá no Reden da Microsoft, né? No site de resgates da Microsoft. Resgatou o seu código de 12 meses do Live Gold. Aí agora o que a gente tem que fazer? Converter ele pra Game Pass Ultimate. Senão não vai resolver nada tudo isso que a gente fez se a gente não fizer isso. Então agora estamos novamente aqui no site xbox.com. E aí eu adiciono aqui também que eu vou deixar o link do nosso blog aí na descrição e nos comentários fixado. E aí vocês podem olhar o passo a passo completo do início ao fim. Eu vou explicar bem certinho como fazer tudo. Então se você tiver dúvida aqui no vídeo, você vai lá no nosso blog, né? Que eu vou deixar o link aí e acompanha tudo certinho lá. Que não tem erro, vai dar certo, beleza? Agora estamos novamente aqui no site do xbox.com. E aí você vai vir aqui no seu perfil, né? Clica aqui. Clica em Minha Conta Microsoft. Você clica aqui em Exibir Todas as Assinaturas. E aí já está aparecendo aqui o meu Live Gold que vai expirar em 2023, né? Que foi esse que a gente comprou agora e resgatou agora. E aqui embaixo aparece fazer upgrade para Xbox Game Pass Ultimate. E é isso que a gente quer. Então você clica aqui e aí ele vai abrir a tela da loja do Game Pass. E aí é como se fosse um mês de Game Pass Ultimate, né? Você vai ter que comprar esses R$44,99. Você vai ter que comprar de um mês de Game Pass Ultimate. Que somando com aquele valor que a gente pagou vai dar R$228. Muito menos do que pagaria se fosse assinar aí mensalmente os R$45, né? Se fosse assinar os R$45 por 12 meses, daria R$539. Então vamos lá. Clica aqui em Participar. Ingressar no Xbox Game Pass Ultimate e atualizar as suas subscrições restantes do Live Gold. Xbox Game Pass ou EA Play no Xbox Game Pass Ultimate na razão de conversão atual até 36 meses. Qualquer momento após os 36 meses será perdido. Tá, então 36 meses não importa, né? Porque nós é... Que nesse caso aqui são 12 meses. Observe que todas as conversões são finais e a razão da conversão está sujeita a alterações. Sua nova data de renovação do Game Pass Ultimate será 8 de agosto de 2023. Então a gente ganhou um mês, né? Então são 13 meses de Xbox Game Pass Ultimate por R$228. Continuar. Clique em Assinar. Obrigado por participar. Pronto, já estamos com o Game Pass Ultimate. Pra confirmar isso... Podemos voltar lá no site da Microsoft, atualizar a página. E aqui já está aparecendo o Game Pass Ultimate, vencendo em 9 de agosto de 2023. E aí vai cobrar R$44. E aí você já pode fazer aquele processo de cancelar a cobrança recorrente, né? Vem aqui em Gerenciar. Está ativado, né? Ele deixa por automático, ele deixa ativado a cobrança recorrente. Você vem aqui, desativa a cobrança recorrente. Tem certeza que você deseja encerrar sua série de vitórias. E aí você clica aqui em Desativar Cobrança Recorrente. Isso não vai cancelar a sua assinatura, tá? Isso vai desativar pra que quando chegar nessa data de vencimento, ele não renove e você possa fazer de novo esse procedimento. Então aqui, Xbox Game Pass Ultimate vai expirar em 8 de agosto de 2023. Então a gente ganhou 13 meses de Game Pass Ultimate por R$228,99. São bastante detalhes aí no processo, mas não é difícil de fazer. É bem tranquilo e vale muito a pena, né? Você economiza R$300,00 por ano nessa brincadeira, né? Você ganha aí um mês a mais também de Game Pass. Claro, você paga os R$45,00, mas a diferença no fim das contas são R$310,00 por ano de economia. Eu expliquei o processo aqui pelo Nubank, mas como eu falei, se você não tem Nubank, não tem problema, né? O Ami Digital, que é um aplicativo aí de carteira digital gratuito, lá eles têm cartão do Xbox também disponível, né? Live Gold, tem Game Pass lá. Talvez o valor não seja o mesmo e talvez você pague um pouquinho mais, mas no máximo você vai pagar R$200,00, R$210,00 no Live Gold. E ainda assim vai valer a pena a questão comparado ao pagar mensal os R$45,00. Eu sempre tive preguiça de fazer isso e eu estava pagando uns R$45,00 todo mês, né? Então, deu um dia que eu falei, não, agora eu vou cancelar minha cobrança recorrente, vou esperar acabar e vou fazer um vídeo explicando para o pessoal, para todo mundo poder economizar também. Então, é isso. Acompanhe lá no blog, né? Eu vou deixar o link aí do blog, o passo a passo completo aí do processo, para quem não entendeu ou se perdeu um pouco no processo. Então, se eu te ajudei aí, deixa o like, dá aquela força braba, se inscreve no canal e valeu. Até a próxima. Falou!